Todo mundo que começa na confeitaria, todo mundo que começa na confeitaria, é primordial, é importantíssimo que se tenha disciplina. Isso aí, se você não tiver disciplina, se você não tiver organização, é isso que eu digo, já vai começar tudo errado. Então, tem que ter um planejamento, você não tem aquela rotina de estar fazendo o bolo, você tem a rotina de levantar, fazer o café da manhã, levar o espelho do colégio do vinho. Quando você entra em um projeto que inclui a confeitaria, você precisa ser organizado, independente se é solteira, se é separada, se é casada, se... E, gente, no geral, desculpa aí, tá? Mas é no geral. Você é solteira, você tá na faculdade, você quer começar a ter uma renda, você quer começar a juntar dinheiro, né? Então, você vai começar a fazer os bônus e o bônus, você vai levar pra faculdade, você vai vender. Olha aí, ó. Então, pra isso, precisa de quê? De organização. Porque tem que ter foco, ser determinada que aquilo que eu vou começar vai me dar um retorno lá na frente, lá na frente, e é por isso que eu preciso me organizar, ter foco e ter disciplina. Agora, se eu não tiver esses três pontos, eu já vou começar a errar, porque vai começar o estresse dentro da sua casa. Você que é solteira, o estresse com sua mãe, com seu pai, com quem você mora, a desorganização. Então, assim, é foco, dá resultado, dá, mas é primordial, organização.